e eu acho que não vai parar não deu ruim E fala que fala meus amigos aqui do canal Games Impedíveis Vamos que vamos aqui então recomeçar então a nossa brincadeira no Indigo Parque né cara A gente já fez aí o primeiro vídeo aí né cara Fizemos o primeiro vídeo e aqui vamos fazer, recomeçar ele né cara Vamos recomeçar o vídeo tudo de novo Só que a gente já sabe onde tá né cara Já sabe onde tá os personagens e tudo mais Lembrando pessoal que eu deixei a música no talo, o áudio tudo no talo Então a gente vai ter uma experiência melhor pra ouvir né A gente vai ouvir o jogo mais do que a minha fala de gameplay Então vamos estar pegando aqui os personagens Que a gente pegou durante a primeira experiência Primeiro vídeo tá aí né que é no nosso canal Lembrando que isso daqui é o Indigo Parque capítulo 1 E versão É versão mod no caso né Que era uma versão PTBR tá português Dublado e legendado tá Vocês vão aí conferir Todo esse trabalho aí de legenda Aquela câmera ali dentro do primeiro vídeo né E essa câmera tá nos filmando Só pra onde eu vou ela tá nos visonhando Olá a todos e bem-vindos ao Indigo Parque A experiência de diversão familiar mais inovadora envolvente do mundo Venha conhecer o nosso primeiro convidado aí 2.9 mil e 20 dias 4 horas e 3 minutos e 28 segundos Parabéns Eu sou o Ramblin Ramblin e o guaxininho E ao meu trabalho tem que você ter uma ótima experiência Afinal É o mais divertido que poderia ter Então é isso aí pessoal Vocês estão vendo a experiência né O E interage com os objetos E é isso aí Quem quiser jogar o link estará na descrição aí do mod E pra vocês aproveitar o jogo em PTBR né cara Dublado e legendado aí né cara Pela nossa equipe de patrocinadores De parceiros aí do YouTube Então tem um monte de gente aí participando O Fernando O Retro Games aí né Que era o Só Paulo Game Que é o principal aqui o guaxininho E tem muitos outros participantes que eu vou conhecer aí durante a nossa jornada Então vamos lá Creio que é por aqui né Que ativa o computador Olá Olá Eu sou o Ramblin Ramblin o guaxininho E o meu trabalho acredito que a sua experiência é no Índico Parque Que é registra registrada Deixa eu só eu dar uma olhadinha em você Parece que seu osso não está salvo na nossa missão É a sua primeira vez no parque Ou fiz uma espécie de cirurgia plástica Não se preocupe Hoje eu ter só o Ramblin Então você tem o direito ao grande desgosto na sua visita E é isso pessoal Deixem um feedback nos comentários Não sei se vocês estão achando a dublagem aí Esse aqui que está dublando aqui O guaxininho É o Só Paulo Game Os links de todos os nossos patrocinadores Dos participantes dessa dublagem Estão aí na descrição Para você conhecer o trabalho de cada um E vamos lá então aqui né Que a gente lembra Ah O violeta gerador de energia compacto índigo Mas parece estar inoperante Parece que está faltando uma peça Consegue encontrá-la? Então é isso aí pessoal Vamos lá então A gente lembra né Lembra do último vídeo aí Que a gente tem que fazer É só para recapitular também né A gente recapitula Então é isso aí Ligamos Tem um boneco Eu esqueci de pegar esse boneco aqui Tem um monte de boneco Tá vendo? Eu não lembro se tem mais um aqui por aqui Mas eu já peguei dois até agora Eles ficam escondidos por aí né Acho que não tem mais nenhum para lá não Então é isso aí pessoal Estamos entrando no parque aqui ó Indigo parque Vamos lá Agora vamos tentar lembrar O F para ligar e desligar a antena Não para que eu tenho que desligar a antena Afinal de contas Preciso ter ela ligada né Cara o jogo é bem intenso Tá ligado A gente consegue pegar Alguns desses bichos aqui Será que a gente já recebeu Essa espécie de Agora sim Agora sim a gente tem essa pulseira A gente não consegue pegar esses animais não Ah rapaz Dessa vez a gente teve a diferença de que Puxou ali né Só que eu queria pegar mais alguns animais De pelúcia Eu não consigo pegar mais nenhum Tô tentando interagir aqui Não tô conseguindo Que isso aqui Isso aí Bom trabalho Agora ele no parque Porque agora já podemos começar Nossa aventura Indigo Aqui a partir daqui É tudo novo pra mim Aparentemente aqui É onde a gente não podia entrar Agora a gente pode Vamos ver É rapaz O bagulho aqui é bem estranho Tudo escuro E não sei se eu deixei Algum animal pra trás Só de pelúcia No caso né Sou bem ruimzinho Jogos de terror De suspense Se for depender disso Eu vou morrer de fome Então aparentemente a gente entrou no parque E a gente tem que fazer o que exatamente Explorar o ambiente né A câmera ali ó Câmera da bandeirante Não quero falar com bandeirantes Com ninguém Na frente das câmeras Tá bom Estou sentindo Que aqui é um save point Aparentemente Aqui é um save point E eu não gosto Essa ideia De que tem uma câmera Olhando E me vigiando Será que eu peguei Todos os animais De pelúcia Disponíveis no jogo Aqui não tem nada Eu vou ter que dar uma De detetive agora hein Essa parada aqui Não tava aberta não hein Cara mas eu não tô perdendo nada não Cara lá pra trás Não sei cara Eu me perco em jogos assim Aqui tem o O guaxinim Pra esse jogo Me dá susto velho Os seus dados sociais Sugerem que você pode ser Um pouco mais velho Do que o público-alvo Nesse passeio Mas é um dos meus favoritos Sabe por que o remblei O guaxinim Adora a ferrovia do remblei Por que eu morro Que dublagem fenomenal né cara Parabéns ao São Paulo Gamer Deu vida ao personagem né Que a gente tá fazendo esse trabalho aí Inovador aí né cara Tentando Ajudar os fãs do jogo E do Brasil né cara Principalmente A gente tá passando A gente tá passando Nesse Cara ele vai pegar Trem agora né Vamos pegar um trem De brinquedo Não dá pra pular não Pô que lógica Não tem lógica isso Vamos lá Vamos tentar ver Se tem algo novo nisso Bom a gente entrou aqui No trenzinho aqui De criança né De brinquedo Bem-vindo a ferrovia do remblei Eu sou o produtor remblei Não me assuste Sua Paula Gamer Senão você vai pagar caro Vamos lá É a Molly Arara É a Molly Arara A melhor filósofa Que você já viu de cara Com certeza moça Pelo menos você só caiu Se bem-tener Nessa semana Eu não estou caindo remblei Eu estou fazendo acrobacias aéreas Por que são acrobacias aéreas? É pouco caí Mas foi estilo Pode não foi nada Bem Esses jovens aventureiros Que te acompanham Parecem ser ótimos pilotos Por que não experimentam voar Na minha atração Rooks of Racers Então é isso aí pessoal Vamos ver o que vai ter de bom Para nós aí Sua Paula Gamer Aquela personagem lá Foi Tublada por um Maia A gente não tem todos os participantes Do jogo Mas quem quiser participar do projeto Entra em contato com a gente aí Tem o Instagram Na descrição Deixe seus contatos Embaixo nos comentários Vem participar desse projeto Vem aqui cumprimentar as pessoas Oceano Oceano em que condissei Vou ensinar tudo sobre as maravilhas Das profundezas do mar azul É tão azul É tão azul quanto eu Espero que você venha me visitar Estou tão solitário Que legal a minha participação Olha que emocionante Esse camarada Esse camarada Esse camarada ali sou eu Ali na dublagem E vamos conhecendo aqui Outros participantes Né Que nossos Amigos Youtubes Agora Agora Creio que vai ser bem longa Aqui a gameplay Acho que não vai parar Deu ruim Tudo bem É tão lindo É tão lindo É tão lindo Ele tá machucando, ele tá machucando Ah, morre Diabo Tô falando, não tô falando Rapaz, mas tomei um mini infarto Aqui em Safala Game Arara do nada que ligou Mas é isso pessoal, a gente vai encerrando Então aqui mais uma parte Do jogo Indigo Park Porque se a gente pudesse, se a gente quisesse A gente terminava esse game Em apenas um vídeo Porque ele é bem curto Que é o capítulo 1 E a gente vai ter que consertar o trem Então no próximo vídeo do nosso canal, dessa série De vídeos aqui do Indigo Park Você estará vendo a gente consertando o trem Mas no mais é isso, só que vocês acharam Da minha dublagem Tivemos ali a dublagem Do Soapolo Game E depois veio a minha, né Que era lá do Finlay, né Que se não me engano é o Finlay, aquela serpente Espécie de serpente lá Mas é isso pessoal, deixe nos comentários Se vocês estão gostando Desse Indigo Park dublado E legendado também, né E inscreva-se no nosso canal Para você poder acompanhar os próximos vídeos Que a gente for postar Desse jogo do Indigo Park Dublado, PTBR Vamos aproveitar essa oportunidade Dê valor pessoal, aproveita aí E apoia também a vaquinha Se vocês quiserem apoiar a vaquinha do projeto Para que a gente venha ter condições De melhorar aí E participar inclusive de outros jogos Dublar outros jogos Para que a gente possa melhorar cada vez mais Incentivar o nosso trabalho E eu gostaria que quem estiver, né Acompanhando aqui até o final Deixasse nos comentários aí, né Como é Você, meu amigo Que participou desse projeto Se... Qual é o personagem aí Que você Dublou aqui, né Nesse jogo aí Isso mesmo, né Quem ainda não apareceu aqui Já deixe nos comentários aí Qual foi o personagem que você dublou Para que quando aparecer aqui Numa próxima gameplay Eu venha mandar salve Porque deve ter alguns participantes Que eu não lembro muito bem O nome, né, cara Pela falta de contato A gente não tem muito contato Alguns, né E acaba que a gente vai acabar Vendo aqui a dublagem E não vai lembrar do nome Então deixe nos comentários aí, né, cara Quem participou desse projeto aí Manda salve aí nos comentários E a gente vai estar, então No próximo vídeo Trazendo a continuação, né, cara Aparentemente Já deu save point aqui, né, cara Aqui deve ser o ponto inicial Aonde a gente vai voltar No último Aonde a gente parou Então é isso Até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Inscrever-se E compartilhar esse vídeo Para os seus amigos aí, né, cara E falar que sim Indigo Park agora Tem dublagem E é legendado também Tamo junto E até o próximo vídeo Pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho